Os municípios que querem apresentar propostas para criar unidades de apoio à distribuição de alimentos da agricultura familiar tem novo prazo. O Ministério do Desenvolvimento Social apoia pela primeira vez a construção dessas unidades. O repórter Paulo La Sálvia tem outras informações. Boa noite, Paulo. Boa noite, Lúcia. É a primeira vez que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome financia a construção dessas unidades ligadas ao Programa de Aquisição de Alimentos da Agricultura Familiar. Mas existem duas condições. Os municípios têm que ter no máximo 50 mil habitantes e fazer parte do Território da Cidadania, que é um programa do Ministério do Desenvolvimento Agrário. Quem vai dar mais detalhes sobre a construção dessas unidades é Maia Takaji, Secretária Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Boa noite, Secretária. Por que o Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome resolveu financiar a construção dessas unidades? Boa noite. O Ministério sentiu necessidade porque os pequenos municípios são aqueles que têm maior dificuldade em apoiar a organização da agricultura familiar para fornecer para o Programa de Aquisição de Alimentos, que chega diretamente para as famílias que necessitam em segurança alimentar e também para apoiar na aplicação da lei que agora obriga os municípios a aplicarem no mínimo 30% dos recursos da alimentação escolar para os agricultores familiares. Agora são 5 milhões de reais ao todo que o Ministério está disponibilizando nesse primeiro momento. Cada proposta pode atingir qual o valor e qual que seria a contrapartida dos municípios que vão receber essas unidades? O valor máximo de cada projeto é 450 mil reais e a contrapartida dos municípios é na gestão e manutenção desses equipamentos. Agora, você tem uma intersetorialidade entre os diferentes programas do governo, por exemplo, você tem o PAA, você tem o Territórios da Cidadania, essa é uma prática do governo nesse momento, nesses projetos ligados ao desenvolvimento social do país? Essa é uma prática desse governo e dos governos anteriores também, que vem desde o governo Lula, de articular os programas nos territórios. Então, esse é o território da cidadania, onde os programas de todos os ministérios, de vários ministérios, se articulam para promover exatamente a integração das ações para ter um maior resultado, para a agricultura familiar e para a população mais pobre. Agora há pouco aqui, conversando com a senhora, antes da entrevista, a senhora me disse que esse valor de 5 milhões de reais pode aumentar, é isso mesmo? Vamos depender da quantidade de demandas das propostas apresentadas, Por isso que nós prorrogamos também o prazo para que mais municípios pudessem se candidatar. A prorrogação leva até quando? A 22 de julho, o prazo inicial era 7 de julho, nós prorrogamos para 22 de julho, para poder possibilitar que mais municípios possam se inscrever. Muito obrigado pela entrevista, é bom lembrar que os resultados das propostas enviadas ao ministério vão ser divulgadas pelo ministério no dia 22 de agosto, no site www.mds.gov.br. Voltamos com você aí no estúdio, Lúcia. Obrigada, Paulo. Tchau, tchau, tchau.